Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar com a disciplina de bioestatística aplicada à saúde, ofertada no Instituto de Ensino Superior da Grande Franópolis. Eu sou o professor Moacir e vamos começar então a falar da bioestatística. Primeiro vamos saber, entender o que é a bioestatística, qual é o seu conceito, quais são as suas divisões e quais são as suas áreas de aplicação. Bom, primeiro vamos falar sobre o conceito de estatística. A estatística é a ciência que tem por objetivo planejar, coletar, tabular, analisar e interpretar informações e delas extrair conclusões que permitam a tomada de decisões. Mediante sempre uma dúvida, sempre uma incerteza, parte sempre do pressuposto que a estatística serve para sanar as nossas dúvidas, partindo de uma pergunta-problema. Planejar, coletar, tabular, analisar, interpretar e concluir nada mais é do que a sequência metodológica de um trabalho ou de uma pesquisa. Por isso a estatística dá subsídio bastante importante para que essas conclusões sejam quanto mais perfeitas possíveis. Obviamente que a gente não vai conseguir chegar a 100% de certeza, mas nós vamos conseguir chegar a um bom percentual disso e o que vai fazer a grande diferença é conseguir fazer com que essas informações sejam mais precisas. dentro da estatística nós temos duas formas de dividir classicamente na literatura. Estatística descritiva, que serve como o próprio nome diz para descrever os fenômenos e nós temos a estatística inferencial, onde nós partimos do pressuposto de amostra para grandes grupos. Ainda a bioestatística, a estatística no caso, é a aplicação da estatística nos campos relacionados à saúde, à biologia e a biotecnologia. Ou seja, a bioestatística é a estatística aplicada à vida. As ciências da saúde, que nós estamos estudando nos cursos de nutrição, fisioterapia e educação física, entre outros, estudam a bioestatística, ou seja, a estatística aplicada à vida. Nesse sentido, é importante que a gente fale, então, sobre a estatística descritiva e a estatística inferencial, que eu já havia falado um pouquinho. Mas vamos ver que, de fato, é estudado, como os principais conceitos e aplicabilidades dentro de um curso de graduação. A estatística descritiva estuda resumos e apresentações, tabelas de frequência, frequência absoluta, frequência relativa, em porcentagem, gráficos, medidas de posição e medidas de dispersão. A medida de posição mais usadas é a média aritmética, a moda e a mediana. E entre as medidas de dispersão mais utilizadas, temos o desvio padrão. Nós temos a variância e outras formas de estudar medidas de dispersão. Mas dentro da estatística descritiva, esses são os mais utilizados. Eles fazem com que exista a representação dos fenômenos, daquilo que é estudado. Na estatística inferencial, aí, como o próprio nome diz, faz uma inferência. É pego, é selecionado uma amostra que vai ser representativa para uma população quando nós não temos acesso a essa população. Na estatística inferencial, nós estudamos processos de amostragem, ou seja, como que eu seleciono os participantes para uma pesquisa, como que eu seleciono, por exemplo, os animais para uma pesquisa de modelo animal. Nós temos as estimativas, muito utilizado aqui as probabilidades na estatística inferencial. Ainda nós temos os testes de hipóteses, que nós vamos ver mais para frente. Sempre partindo de hipótese nula e alternativa como base para toda a pesquisa. E, além disso, nós temos os testes estatísticos. Os testes estatísticos é estudado desde a pressuposição de normalidade de dados até o teste propriamente dito a ser aplicado, onde eu vou conseguir o que nós chamamos de veracidade do teste, ou seja, do P significativo. Nós vamos conseguir saber se um determinado experimento ou um determinado processo de estudo ou seleção é significante para a ciência. E nós utilizamos, na área da saúde, o P significativo. Os valores, geralmente, 0,05 ou 0,01. Mais para frente, nós vamos falar sobre isso. Ok? Bom, olha só como a gente tem exemplos o tempo todo na área da saúde, o tempo todo na nossa vida, já que bioestatística é estatística da vida, e às vezes passa percebido e nós nem nos damos conta. Olha só esses itens que eu separei para vocês. O uso de cinto de segurança diminui a chance de morte em um acidente de carro? Como que isso é comprovado? Como se chegou à conclusão que o cinto de segurança, utilizar o cinto de segurança no trânsito, diminui a probabilidade de acidentes ou até mesmo de morte? Isso foi feito com estudos estatísticos. Foi comprovado que a utilização do cinto de segurança evita ou diminui as chances de acontecer um óbito no trânsito. Olha só que interessante. O novo medicamento é mais eficaz que a droga tradicional? Como que eu sei que um novo medicamento pode ser mais eficiente para uma determinada doença do que a droga que já existe, do que o remédio que já existe? Fazendo experimentos, fazendo estudos. E nós temos estudos com animais também que dão suporte muito interessante para que a ciência evolua. Quais os fatores que aumentam o risco de infarto do miocárdio? Ou seja, o que acontece no nosso corpo que pode levar a um infarto? Tabagismo, alcoolismo, sedentarismo, hábitos alimentares. Como que isso é comprovado? Por meio da biostatística. Tudo isso é comprovado com estudos, como por exemplo, estudos de caso controle, estudos retrospectivos também, para poder chegar a uma conclusão ou para tentar chegar próximo a conclusões de fatores que possam aumentar o risco de infarto que nós temos hoje na literatura, que são bastante evidentes. Mas por quê? Porque foi muito estudado e investigado pela biostatística. Qual a melhor dieta para perder peso? Hoje está muito em evidência os hábitos de vida saudáveis para uma melhor estética, uma melhor saúde, uma melhor qualidade de vida. Como que eu sei que uma determinada dieta é mais interessante para a perda de peso num grupo de pessoas? É comprovado também biostatisticamente. Ou seja, esses exemplos, entre tantos outros, o tempo todo está na nossa vida. Por isso, biostatística. E por isso também a necessidade e a importância de se estudar essa ciência. Entender a biostatística faz com que a gente consiga entender os fenômenos da nossa vida. Bom, então vamos partir agora para o conceito de população e para o conceito de amostra. População, primeira coisa, não confundir com população territorial. População é quando o pesquisador procura tirar conclusões a respeito de um grande número de pessoas. Então, olha só esses exemplos aqui. Os 200 milhões de cidadãos brasileiros. Os mil funcionários de uma empresa. Os estudantes do Instituto de Ensino Superior da Grande Florianópolis. Tudo isso são exemplos de população. Mas vamos tentar entender de uma forma bastante simples e direta. População consiste em um conjunto de indivíduos que compartilham de, no mínimo, pelo menos, uma característica em comum. Algo em comum existe entre essas pessoas, no caso desses exemplos acima. Olha só. Os 200 milhões de cidadãos brasileiros. Todos são cidadãos brasileiros. Os mil funcionários de uma empresa. Todos são funcionários dessa empresa. Os estudantes do Instituto de Ensino Superior, todos são estudantes. Ou seja, isso é exemplo de população. E agora, onde é que vem a amostra, no caso? A amostra, quando não existe tempo, não existe recurso, quando se não tem tantas pessoas para se trabalhar numa pesquisa, quando não tem recursos humanos, em que o pesquisador não consegue trabalhar com uma população toda, porque é muito difícil, dependendo da pesquisa, ele opta, então, por fazer um processo de amostragem e utiliza a amostra. Olha os exemplos. Os moradores do bairro Canas Vieiras, em Florianópolis. Os funcionários acima de 65 anos de um sindicato. E os estudantes do curso de nutrição do Instituto de Ensino Superior da Grande Florianópolis. Nesse caso, a amostra nada mais é do que um subconjunto de indivíduos retirados de uma população. Ou seja, a amostra é sempre menor do que a população. Veja, os moradores do bairro Canas Vieiras, em Florianópolis. Onde é que está a população? Os moradores de Florianópolis. Quem é a amostra? Os moradores do bairro Canas Vieiras, que é um dos bairros de Florianópolis. Os funcionários acima de 65 anos de um sindicato. Quem é a população? Os funcionários do sindicato. Quem é a amostra? Acima de 65 anos. E isso serve, por exemplo, também abaixo. Está ok? Esse, então, foi o resumo da primeira aula sobre conceitos e aplicabilidade da bioestatística. Próxima aula, então. Próximo resumo da aula. Vamos falar sobre delineamento de pesquisa. Dúvidas? Perguntem. Não fiquem com dúvidas. Está ok? Um abraço e até a próxima.